Gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam, pela primeira vez, o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Em uma das conversas, Elias fala sobre política, reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão, que tenta na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer em tentar na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um x***, esse cara aí é um x*** mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi participando do PT. Então, você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano.